Não seja um solitário. Você sabia que os seres humanos não foram criados para viver isolados? Na natureza existem animais solitários? Não vivem em grupos, mas os seres humanos se relacionam e interagem de várias formas. Algumas interações sociais são livres no sentido de que não são úteis para a sobrevivência da espécie. O homem interage com seus semelhantes apenas pelo prazer de estar com eles? Nosso Deus nos criou com o desejo de ter comunhão com ele e isso também se reflete em nosso relacionamento com o próximo? A primeira coisa que Deus diz depois de criar o homem é Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2,18. Isso se aplica a todos, inclusive aos crentes. Com efeito, depois da vinda de Jesus à terra, foi constituído o corpo de Cristo formado por cada crente e à frente do qual está o Senhor. Leia 1 Coríntios 12,12-27. A palavra igreja no texto grego original é eclesia, que também pode ser traduzida como assembleia. Na linguagem comum, a palavra igreja evoca o edifício onde os crentes se reúnem. Mas, para Deus, a igreja são todos os crentes que se reúnem. Para Deus, não existem denominações, apenas aqueles que pertencem a ele. Portanto, estivemos, evitemos criar paredes onde não existe. Tudo isso para te dizer que você também precisa interagir e passar tempo com teus semelhantes, irmãos que podem te ajudar a crescer, te guiar e até te repreender, um amor quando necessário. Você não precisa viver isolado ou como um órfão quando você tem um Pai Celestial. Se você ainda não é membro de uma assembleia local, procure uma. Encontre crentes maduros preocupados com o reino de Deus e que tenha aliança e junte-se a eles. Você não pode ser igreja sozinho. Muito obrigado por você desistir e que Deus lhe abençoe.